Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo espaço agora para a nossa entrevista do dia. Estamos na reta final de preparativos para a Oktoberfest. Menos de um mês. Se contar, são quatro semanas para o início da festa. É um momento de muita ansiedade e um momento muito especial também no Parque Vila Germânica. E para falar desse momento, eu vou conversar com o Guilherme Guinter, que é o diretor-geral do Parque. Obrigado, Guilherme, pela participação. Querido Jorge, tudo bem? Muito obrigado. A TV Galega sempre abre um espaço para que a gente possa falar um pouco do turismo, sempre com um pouco mais de tempo, sempre com um pouco mais de calma, e que a gente possa efetivamente trazer as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer. A gente sabe que é um momento muito importante para o turismo de Blumenau, muitas coisas acontecendo, essa arrancada da Oktoberfest. Então a gente fica sempre muito feliz por vocês abrirem esse espaço para a gente. Que momento é esse, desse preparativo final? Aquilo que a gente vê, né? É a decoração crescendo, a estrutura necessária externa crescendo também, e com uma ansiedade muito grande, né? Porque o tempo é curto, na verdade, né? É uma época que nós iniciamos aqui, ontem, 30 dias do início da festa, é um período de bastante trabalho para todos nós. Nós já, desde ontem, começamos efetivamente a parte da montagem da festa, tivemos os últimos dois eventos do final de semana, o evento dos orquidófilos e um show nacional, que tivemos o Setor 2, e a partir de então agora a Vila Germânica toda mobilizada, de fato, para a montagem da festa. Nesse momento a cervejaria oficial está trabalhando, também por conta de decoração e tudo mais, mas em algum momento, nas próximas semanas, nós teremos 800 pessoas trabalhando especificamente na montagem do evento, dos pontos de venda, de gastronomia, de souvenir, de cervejaria, que são mais de 20 pontos de cervejaria, toda a parte dos patrocinadores com seus estandes, decoração, os camarotes. Então é uma operação muito complexa, a Oktoberfest está entre os três ou quatro maiores eventos do país, estamos falando de um evento de 600 mil pessoas, com toda a complexidade, nós ainda temos uma questão ainda adicional, que por sermos órgão público tudo, nós nos submetemos à lei de licitação, às vezes, e por conta disso, a nossa necessidade de planejamento acaba sendo muito maior do que eventos privados, porque eu não posso tomar decisões, grandes decisões, mas em cima do laço. Esses processos já precisam estar prontos, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrarmos no ar aqui, sobre essas decisões de processos licitatórios, de abertura, os mais importantes já foram encaminhados no mês de abril, no mês de maio, temos processos ainda, a reta final ainda, essa semana de processos com menos complexidade administrativa, mas é um momento de muito trabalho, a Vila Germânica e o quadro da Vila Germânica fica muito atarifado, nós temos um quadro de administração na área administrativa, especialmente na área de eventos, administração ali em cima de 40 pessoas, no total temos 80 pessoas, mas é um pico de trabalho, é um pico de trabalho, a gente às vezes estava falando para dizer um pouco antes, a gente não sabe nem para onde correr, tanta coisa que acontece simultaneamente, mas o importante é que esse esforço todo vale muito a pena, a gente sabe da importância da festa, ainda mais depois de duas edições canceladas de três anos, a gente sabe da importância como, não apenas como evento, mas como manifestação cultural, e a gente sabe o impacto disso para a economia da cidade, com 6 mil empregos diretos, uma injeção de centenas de milhões de reais para a economia local, e para esse segmento do turismo que sofreu muito nesses últimos dois, três anos de pandemia, é de fato tirar o pé do atoleiro e caminhar para um período que deve ser muito alviçareiro para o turismo de Blumenau, a gente tem observado. Há uma movimentação intensa, você falou aí do movimento de pessoas, tanto dentro como fora dos pavilhões da Vila Germânica, veículos também, porque essa estrutura tudo se move de um lado para o outro, no que nós temos que chamar a atenção, por exemplo, de quem transita ali com o seu veículo na região da Vila Germânica. A gente já tem uma parte ali fechada para o trânsito de veículos, e que orientação você dá? Como há uma movimentação de muitas pessoas e veículos lá no local? Nós fizemos, a partir de ontem, nós tivemos meia pista da Albertstein fechada para a montagem da praça de alimentação, nós ainda deixamos a parte de estacionamento ali de frente ao restaurante Blumenau, o antigo Parque Blumenau, para estacionamento de carros e pessoas que estão ali gravitando ao redor do Parque Vila Germânica, no complexo, mas em breve também essa área será totalmente fechada. O Ceterb colocou a outra pista da Rua Albertstein ali, então para quem sabe entra ali o Fleischhaus, está ali até a Breitkopf, estão trabalhando em mão inglesa, então ali aquele sentido está indo e voltando, efetivamente é uma complexidade, porque nas próximas semanas nós teremos muito trânsito de carga, de caminhões, de estande, de contêineres, só assim a gente começa a falar sobre alguns números que trazem, que mostram a grandiosidade do evento, nós estamos falando de quase 50 contêineres, entre sanitários, caixas e outras coisas, então tudo é gigantesco. E circulando ali naquela região, que já é uma região de muito movimento. Exatamente, nós estamos falando entre pontos de venda de cervejaria e de pontos de alimentação, estamos falando de mais de 40 pontos que são construídos, geralmente de marcenaria, então tudo isso envolve uma movimentação muito intensa ali no entorno do Parque Vila Germânica, isso ainda já com o movimento normal que nós temos lá, nós temos obra nesse momento, as obras do Centro de Convenções do Parque Vila Germânica acontecendo, nós temos a Vila Germânica que já trabalha normalmente, mesmo com a montagem acontecendo, então vale essa cautela do visitante quando estiver ali no entorno da vila a partir de agora. Sempre, né? Bom, e o tempo aí? Nós estamos aí numa instabilidade do tempo, hoje chove, amanhã chove, depois da soma parece que final de semana chove de novo, e nós já estamos acostumados com setembro ser um mês de muita chuva, né? Ou seguidamente de chuva. Isso atrapalha também esse serviço, principalmente o externo, né? Que precisa montagem de estrutura. Atrapalha bastante, né? Nós não chegamos ainda, por mais que os últimos dias estejam chuvosos, hoje fundamentalmente, mas estamos nesse momento trabalhando mais com a parte interna, então ali a gente até... Ameniza tudo. Ameniza. A gente consegue se virar, né? Mas a partir do momento que a área externa começa a montar, de fato, isso acaba prejudicando um pouco a velocidade do serviço. Os serviços acabam sendo feitos, mas até por quê? Por conta da cautela que isso demanda, o trabalho acaba sendo um pouquinho mais lento do que normalmente é, né? Mas a gente começou também com muita antecipação. A gente tem 30 dias, efetivamente, para que essa montagem seja feita. A expectativa, por exemplo, da cervejaria oficial, que dentro de 10 dias nós já estejamos com toda a decoração interna pronta, já com os pontos de venda, o que permite que os outros pontos das cervejarias artesanais e gastronomia também já entrem. Em 5 dias nós já temos a tenda da praça de alimentação montada, o que possibilita o início das obras ali, que também são bastante grandes. Nós estamos em franca produção agora em toda a parte do desfile de Natal, do desfile da Oktoberfest, perdão. A tenda do desfile fica lá no alto da Rua 15, ali num terreno que nós locamos do pessoal da Breitkopf. Então a estrutura já está montada, os carros alegóricos já começam a ser produzidos, para que no dia 5, efetivamente, a gente consiga dar o pontapé inicial, iniciando pelo desfile, né? E depois a gente vai para a Vila Germânica, lá por volta das 10 horas da noite, fazer a sangria do primeiro barril. E torcendo para que dia 5 seja um dia maravilhoso, bonito, para que o desfile aconteça da melhor forma possível. E vai ser, certamente, Jorge, uma apoteose, né? Que as pessoas estão... A gente estava falando um pouquinho agora, antes de entrar no ar também, os eventos em geral já estão vendo um público gigantesco. Isso, eventos de pequeno porte, médio porte, isso é um fenômeno que está acontecendo. O que tirar da Oktoberfest, que é um evento que... É uma manifestação cultural, é algo que o Blumenauense está muito ansioso para isso. A gente sabe que o visitante vem em grande número, e a gente sabe isso. Ontem nós fizemos uma atualização. Há 30 dias do evento de 2019, nós tínhamos 3 vezes menos ingressos vendidos. Isso significa que, geralmente, esse ingresso é do público que vem de fora. Significa que a gente terá uma grande quantidade de visitantes de fora. Naturalmente, o Blumenauense também vai deixar para comprar o seu ingresso um pouco mais à frente. A rede hoteleira de Blumenau já está lotada já faz muito tempo, mas a gente percebe também o movimento das cidades, o entorno, até Balneário Camboriú. A gente percebe até a movimentação em Florianópolis, para você ter uma ideia, o crescimento da curva de rede hoteleira. Então, isso significa que, de fato, se nós tivermos um mês de outubro com um clima bacana, sem tanta chuva, eu posso garantir para vocês que outubro vai ser um estouro, vai ser uma apoteose. E, efetivamente, certamente vamos bater recordes de público e ir além de 600 mil pessoas com toda a certeza. Que bom. Tomara. Ficamos nessa torcida. Quem é a pessoa condenada a se estressar com toda essa preparação, que tem que acompanhar o desenvolvimento, se a coisa não está... Tem que ir lá, empurrar para o negócio e ir para frente e tal? Temos vários. Temos vários. Ah, é dividido esse... É dividido. Todo mundo tem... Essa responsabilidade. Todo mundo tem a sua cota de incomodação. Eu tenho a minha, que é bastante grande, mas temos a nossa diretora Adenir Barbieri, da parte de eventos, desfile, que é também... Está lá com a estrutura do desfile. Com a estrutura do desfile. É, junto com a festa dos pavilhões, a principal destaque do evento. A parte de manutenção, gestão de almoxarifado, temos lá o nosso quadro de funcionários também. Temos a parte de engenharia, com a engenharia Marley Rupp. Marcelo Groyo, naturalmente, que está à frente disso tudo também, se incomoda bastante também. Mas a gente faz com muito carinho, porque a gente sabe da importância disso e como isso é importante até para essa retomada. É um reencontro da comunidade de Blumenau, de fato, com esse que é um evento que é tão querido. A gente sempre fala que a Oktoberfest não é só uma festa, não é só um evento, é muito mais do que isso. São 60 segmentos que são impactados, é muito do coração das pessoas que vêm na festa, mas muito do nosso coração também. Quem trabalha, como eu já trabalho há muitos anos na Vila Germânica, já completo meu décimo ano e a minha oitava Oktoberfest, acaba se envolvendo emocionalmente com o sucesso desse evento e isso é natural de todos que passaram por lá, eventualmente alguns que nem estão. A gente torce para isso, então isso é fundamental e a gente até por isso a gente até leva sempre, levamos sempre muito na esportiva, no carinho, mas na responsabilidade de fazer algo importante para a comunidade blumenau que entregar uma grande festa. É, e é uma engrenagem gigantesca que tem que funcionar certinho para que a pessoa entre com tranquilidade na festa, se divirta ao máximo na festa, com responsabilidade, claro, de todos nós, mas que saia satisfeita com tudo, com a música, com a bebida, com a comida, com o transporte de ida e vinda. E o legado que a festa traz, então por exemplo, hoje, para a edição desse ano, o secretário Marcelo pediu para que a gente de fato fizesse de fato um primeiro movimento para trazer um legado socioambiental para o evento. Então, nós estamos trabalhando com o plantio de 100 mil metros quadrados de árvores nativas e exóticas para compensar o impacto do carbono da edição de 2019, numa intenção de em cinco anos tornar o Oktoberfest carbono zero, os patinetes elétricos que vão ter um ponto específico durante a Oktoberfest, nós estamos falando, em breve, nós teremos um anúncio com relação aos copos da Oktoberfest, dois milhões de copos de chope, outros 500 mil recipientes de gastronomia, que nós teremos uma destinação que todos eles serão efetivamente reciclados, a gente não está gerando e jogando esse resíduo na natureza, então a gente tem uma pauta então também socioambiental, nós temos a geração, a criação de emprego, são somente lá dentro, num dia de movimento, são 3 mil pessoas que trabalham para trazer de fato essa alegria para o nosso público, temos a questão cultural, temos os clubes de Cassitiro, temos as cervejarias artesanais que fazem de fato o nome da cidade como capital brasileira da cerveja, temos a tradição, temos os grupos folclóricos, temos as bandas que passaram por tanta dificuldade, esses músicos depois de quase 3 anos, são mais de mil músicos que se apresentam na Oktoberfest, temos os internacionais, então é um momento muito importante para a gente e a gente está muito motivado para entregar uma grande festa. E depois de passada a Oktoberfest, essa festa maravilhosa, logo em cima, mal acaba a festa, já se começa a preparar tudo inopo, vem outro grande evento de Blumenau, a Oktober ainda é o principal, o maior evento de Blumenau, e depois vem o Natal, um final de ano que também é aguardado com muita expectativa, pretende-se fazer o melhor dos natais já feitos aqui em Blumenau, isso também gera muita correria, muito estresse, muita ansiedade, para que se consiga chegar naquilo que se pretende entregar à população. Imagina, Jorge, que a Oktober vai terminar no dia 23 de outubro e o Natal começa dia 17 de novembro, então nós temos três semanas para desmontar, tirar a cara alemã do Parque Vila-Germânica e colocar a cara de Natal, Natal finlandês, que é a nossa temática desse ano, que vem lá da Lapônia. Então é um tempo muito curto, nós temos, pela primeira vez nós vamos ocupar os pavilhões também, então para o Natal com muitas opções de cenografia, de brinquedos, ampliando a gastronomia, a gente entende da importância do Natal porque além de tudo é um evento de 60 dias, outubro é 19, são 19 dias, o Natal são 60 dias, então a gente tem um tempo de fato para mobilizar visitantes, um grande potencial com agentes de turismo, então por isso que a gente entende que o Natal com investimento nos próximos cinco anos pode sim se tornar tão relevante quanto o Oktoberfest, mas o investimento é necessário e voltas então depois a nossa equipe já tão cansada também depois dessa montagem, evento e desmontagem do Oktoberfest, eu quero dizer para vocês que de fato é uma loucura o que a gente passa, a gente tem logo em seguida também um evento de Natal, mas eu repito, a gente faz com muito carinho, a gente sabe da importância disso e o Natal é uma já uma posso dizer que é uma realidade para que nos próximos cinco anos ele traga de fato o mesmo investimento e o mesmo retorno econômico e social para a cidade de Blumenau como traz a Oktoberfest. é que a Vila Germânica já passou num momento apertado entre a Febratex e o início da montagem da Oktoberfest. Exato, a Febratex já é uma correria. e a Febratex teve um impacto extraordinário quase pelas informações da F100 mais de dois bilhões de reais de negócios gerados e a rede hoteleira de Blumenau foi absolutamente impactada positivamente por conta não só a rede hoteleira mas os restaurantes os serviços e tudo mais então essa plataforma de eventos a gente teve uma excelente notícia a confirmação para 2024 jogos escolares da juventude voltando para Blumenau que já tivemos antes da pandemia em 2019 uma repercussão extraordinária também para a rede hoteleira então Blumenau de fato com esses equipamentos com sessões públicas centro de convenções a gente está mostrando de fato uma nova cara para o turismo para receber o nosso visitante e de fato tornar o turismo uma das principais matrizes econômicas da cidade Guilherme Ginter obrigado pela sua participação tem muito serviço pela frente até 5 de outubro ainda bom trabalho para vocês e uma festa maravilhosa para todos nós obrigado esperamos a todos compre os seus ingressos com antecipação daqui a pouco teremos o OctoberCart compre também os créditos para consumo na festa programe a sua vinda e vai ser uma experiência ainda melhor essa OctoberFest volto a dizer ela vai ser histórica vai ser uma apoteose vai ser o reencontro do Bluenoense com a sua principal manifestação cultural agradecemos sempre o espaço Jorge obrigado reo não até a próxima